Olá, Shalom! Bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando Oculto. Para mim é sempre uma honra, um imenso prazer, estar aqui novamente nesse projeto, falando de Torá e das coisas ocultas escritas nela. Mas antes eu quero aqui chamar a sua atenção, esse canal, projeto Revelando Oculto, nós temos quase 4 mil membros aqui e eu tive uma notícia que a plataforma não está entregando os vídeos para todos os inscritos e acredito também que, muito provavelmente, para os não inscritos, esses vídeos não estão chegando a eles. Houve um barramento, um bloqueio para que isso não aconteça. Devido aos nossos vídeos serem um pouco polêmicos e trazem algumas coisas que estão ocultadas, eu acredito que o próprio sistema não aceita esse tipo de comentários. Provavelmente isso viola as diretrizes da plataforma. Por serem assuntos complexos e assuntos que trazem a verdade. Em muitos vídeos eu falei sobre o sistema implementado na humanidade e acredito que, por esse motivo, o nosso canal será muito difícil sair dessa quantidade de pessoas, a não ser que eu mude completamente a característica do projeto e não seja mais oculto, não traga mais nada oculto. E se eu fazer parte do sistema, o canal vai ter milhares de pessoas e vou conseguir ser renumerado por isso. Caso contrário, como diz um amigo, morrerei na praia. Bom, por isso eu peço a você que dê o seu like. Se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, para as pessoas que estão no projeto, que não estão recebendo esses vídeos, seria bom eles receberem todos esses vídeos que já foram colocados, que a própria plataforma já praticamente excluiu esses escritos do projeto.